As pessoas vão olhar para você e vão formar uma imagem. E é muito interessante ver como, dependendo do ambiente que você está inserido, dependendo do que você está fazendo, as pessoas vão ter um conceito ou uma impressão de quem você é. E aí, quando você está num outro ambiente, com outro comportamento, não que você vá ser diferente, mas a postura também faz com que as pessoas, às vezes, até se surpreendam, elas não esperam que você se comporte, ou seja, de uma determinada forma. Então, é muito interessante a gente observar como a gente se comporta, dependendo do ambiente que a gente está inserido, dependendo das pessoas que a gente convive, o quanto elas são um gatilho também para os nossos comportamentos, e isso é muito rico. É importante a gente entender como impacta a nossa imagem, por mais que a gente não queira dar valor para isso, mas a forma como as pessoas vão nos respeitar, vão nos valorizar, vão nos ouvir, vão nos considerar, vai depender da postura que nós temos, do nosso comportamento, da nossa expressão, da nossa segurança, da nossa confiança. Se eu me sinto insegura, se eu não acredito em mim, se eu não me sinto bem comigo mesma, naturalmente, eu vou estar numa vibração, ou eu vou estar me comportando de uma forma que as pessoas também não vão se sentir confiantes, elas não vão conseguir olhar para você e achar que você tem condições de ajudar ou fazer alguma coisa. Então, a gente, primeiro, para mostrar isso para o mundo, a gente tem que se sentir assim, e às vezes você não se sente, então você tem que construir isso. Então, por isso que a gente hoje está aqui para falar sobre isso, como construir uma imagem de sucesso, porque ela começa internamente, começa em você entender a importância de se sentir confiante, de você realmente ter essa autoimagem já trabalhada dentro de você antes de passar isso para o mundo, antes das pessoas perceberem. As pessoas vão perceber aquilo que você transmite. E por mais que você queira fingir, que eu já falei, que você pode fingir até se tornar fake it to make it, na verdade, vai ser um processo. Então, não se frustre se no primeiro momento você não consegue passar essa confiança ou essa segurança, porque ao decorrer do tempo, as pessoas vão começar a te observar, porque é exatamente isso. As pessoas, elas estão te observando, mesmo que você acredite que não. Elas estão vendo o seu comportamento, elas estão vendo o seu resultado. E isso é inconsciente. Elas vão começar a avaliar se aquilo faz sentido para elas ou não, se aquela pessoa vai fazer parte da vida delas ou não. Então, vamos trabalhar essa autoimagem.